Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem, voltei no tempo Quando percebi que já foi o arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Se eu olho, eu confesso, queria apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a tua Me vejo em outros braços que não são os teus Buscando aquele amor que era teu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu presente é sem você do lado E quando chega em casa, bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, deu medo E nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Se eu olho, eu confesso, queria apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a tua Me vejo em outros braços que não são os teus Buscando aquele amor que era teu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu presente é sem você do lado E quando chega em casa, bate o desespero Porque na minha cama ainda São quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a tua Me vejo em outros braços que não são os teus Buscando aquele amor que era teu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora o meu presente é sem você do lado E quando chega em casa, bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade, oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade, oi, deu medo E nunca mais ter o seu beijo